Vamos então com a Jaya Von Rank para trazer mais informações da cacetada que a gente até estava revendo as imagens da burduada que um golzinho deu contra um poste lá em Itu. Só não apagou a luz, né, mas deve ter bambeado o poste, Jaya. Olha o impacto, né? A gente tem aí imagens de dois ângulos aí mostrando a força mesmo com que esse veículo acaba batendo, colidindo nesse poste ali no bairro Rancho Grande, na cidade de Itu. Como você disse, Rodrigo, foi ontem por volta das 7 horas da noite, nem era tão tarde assim, né? E olha só, ele vem e bate com tudo. A lixeira que estava ali presa, o poste, acaba também se soltando com o impacto da batida. Olhando aí as imagens, eu também fiquei na dúvida, viu, Rodrigo, se tinha um passageiro ali junto ou se foi o motorista que foi parar do outro lado, né, por conta aí dessa batida, dessa pancada nesse poste ali na Avenida Ernesto Faveiro. E, bom, a gente tem informações extra-oficiais, né, é bom a gente frisar isso, não põe a polícia que passou nada, mas assim, gente dali da região dizendo, alegando, né, que o motorista estava sozinho, sim, que não tinha passageiro junto com ele e que ele também estaria alcoolizado, tá? Mas são informações extra-oficiais, é claro que se chegar alguma coisa oficial, a gente também passa aqui para quem nos acompanha. Por enquanto, não houve registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil, não, e é por isso que a gente também não sabe dizer aí, né, o que aconteceu com esse motorista. Se ele, né, ficou ferido ou se ele saiu ileso. A gente vê nas imagens que uma pessoa, né, continua se movendo ali dentro do veículo após a pancada, após essa batida, né, então, assim, né, não teve nada muito grave, que a pessoa perde a consciência, nada disso. Como a gente consegue ver aí nas imagens, mais detalhes, se a pessoa teve, né, aí algum machucado, alguma fratura, a gente, infelizmente, não tem essa informação por enquanto, a nossa produção está apurando, porque a Polícia Civil disse que não houve registro de boletim de ocorrência, quando há, né, tem todas essas informações que a gente sempre passa por aqui.